O fio que leva energia para pelo menos duas quadras do Jardim Alphaville, em Goiânia, está assim desde segunda-feira. Foi por causa de uma forte chuva com muitos ventos. Esse fio aqui era ligado ao poste que está ali logo atrás daquela árvore. E aí, por causa dos ventos, os galhos balançaram muito e acabou arrebentando esse fio. A equipe da Enel até veio aqui, enrolou o fio, mas resolver o problema mesmo, que é bom, nada. Eles falaram que iam resolver o problema de forma emergencial. Só que nessa emergência já está se estendendo para 48 horas e até o momento está do jeito que vocês podem ver. A gente está sem energia. Geladeira praticamente vazia na casa da Alcilene. Toda carne e alimento perecível foram jogados no lixo, porque se perderam. E ela tem uma filha de um ano e sete meses. Como é que você está fazendo para alimentar essa criança? Porque de comida mesmo não dá para fazer aqui. Vocês estão vendo a situação, né? Desde segunda, cortou. Aí eu estou saindo para os vizinhos, para poder fazer comida para elas. Fazer comida para elas. Mas e à noite? Como é que fica? Com banho? Não dá para ficar na casa do vizinho o tempo todo, né? De pessoas próximas aqui. Aí eu estou indo na casa da minha cunhada, que fica bastante longe, para poder dar o banho. Na casa do Luiz também não tem energia há mais de 48 horas. A mãe dele é uma idosa de 74 anos, mora sozinha e não pode ficar em uma casa sem luz. A casa dela tem degrau, tem o banheiro. Ela vai locomover ali, a gente fica preocupado, né? Pode correr um risco de cair. Não foi falta de ligar para a Enel pedindo solução. Desde segunda-feira, às 19 horas, quando percebemos o problema, já foi feita a denúncia para eles. E de lá para cá, de tantas vezes que já reclamamos, quando eles pedem a unidade consumidora, nossa ligação já cai. De tantos pedidos já foram feitos. Enquanto estávamos no bairro, uma equipe da Enel chegou. E eles constataram o mesmo problema que a outra equipe que veio ao setor já tinha dito aos moradores. Nós veio para resolver, mas só que nós não podamos dar árvore, não mexemos com poda. É proibido podar mexer com poda. E foi nem andar escada, porque tem poda essa árvore. Não demorou nem cinco minutos. Lá se vai a Enel. E a falta de energia ficou. É um descaso total. É a única coisa que eu tenho a falar dessa empresa. Total má fé em resolver os problemas dos clientes. No Jardim Atlântico, a falta de energia continua. O congelador já está vazio. A gente comprou gelo, colocou na caixa térmica, para poder ver se não perde os alimentos. Em Trindade, no recanto das Garças, uma árvore caiu e derrubou junto um poste. Os moradores de uma rua inteira estão há mais de um dia sem energia. E no setor Maisa 1, cerca de 25 funcionários da Enel trabalharam na troca de seis postes e de toda a fiação. É que com a ventania, uma mangueira caiu e derrubou os postes. Cerca de três bairros foram prejudicados. Fica aí a nossa reclamação para a Enel providenciar logo, porque não pode ser assim, dessa forma. É um descaso muito grande.